Caminhando no deserto Ou nas ruas de concreto Mergulhando nos meus erros Sem o medo, sem o peso do passado Meu relógio é sem ponteiro Se meus sonhos são convexos Se o discurso é passageiro Se o tempo é o remédio Se eu me encontro por inteiro Assim, tão só Eu vou caminhar Eu vou caminhar Eu vou caminhar Seu intenso me alimenta Recomeço absurdo Seu discurso não me assusta Se eu possuo um argumento Eu sou livre pra voar Vou caminhar Vou caminhar Eu vou caminhar Eu vou caminhar Eu vou caminhar Eu vou caminhar Amém Caminhando no deserto Ou nas ruas de concreto Mergulhando nos meus erros Sem o medo, sem o peso do passado Mil relógios sem poder Ao andar por aí O vento vem e traz seu cheiro aqui pra mim E ao mesmo tempo vou até você Eu já tentei por muitas vezes te esquecer Mas quero você de volta Não, não vá embora